A família Joestar do primeiro universo é meio confusa. Você começa com o Jonathan e passa por mais cinco Jojôs. O Joseph, o Jotaro, o Joski, o Diorno e a Jolene. Mas esses são os membros que todo mundo se lembra. Tem muitos outros se você parar pra pensar. Tem o George I, que é o pai do Jonathan. O George II, que é o filho do Jonathan. A Holly, que é filha do Joseph. Os outros filhos do Dio, que na teoria tem um pouco de sangue do Jonathan, então eles também são Joesters, já que se a gente conta o Diorno como um, a gente tem que contar todos eles. Ainda tem os cônjuges de cada um. No caso, a Maria, que é a esposa do George I. A Irina, que é a esposa do Jonathan. A Lisa Lisa, que é a esposa do George II. A Suzy Kiel, que é a esposa do Joseph. O pai do Jotaro, que a gente nunca chega a conhecer. A Tomoko, que é a amante do Joseph. A esposa do Jotaro, que também a gente nunca chega a conhecer. E ainda tem todas as minas que o Dio comeu, que a gente também não chega a conhecer. Além de tudo isso, ainda tem o Reset, que fez a Jorine virar a Irene e casar com uma versão alternativa do Anasui. E muito provavelmente a família de Oster continuou, porque a gente nunca chega a ver o filho do Josuke, o filho do Diorno, mas eles provavelmente tiveram. E isso tudo acaba não sendo mostrado, porque o Araki resolveu explorar outros universos. E ainda bem, porque só de escrever essa introdução eu já me perdi. O meu ponto é que tem muita gente nessa família, além dos principais. E são tantos que a gente acaba esquecendo de um. E até o Araki meio que esqueceu dela, pra falar a verdade. Ninguém mais, ninguém menos do que a Shizuka Joster, o bebê invisível da parte 4. Eu sei que você vai falar que, ah, ela não tem o sangue dos Joster, blá blá blá. Cara, ela foi adotada pelo Joseph, então ela tem o sobrenome dele, e vai ser criada por ele. Então, se você parar pra pensar, ela é bem mais Joster do que os filhos do Dio, por exemplo. Numa situação dessas, eu acho que o sangue é a coisa que menos importa. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre ela, e especular como seria uma parte só com ela. Já que, pra mim, ela é um dos maiores potenciais desperdiçados de toda a franquia. Então, vamos lá. Nunca é explicado quem são os pais da Shizuka. É subentendido que ela se perdeu devido ao seu stand, chamado de Ashtun Baby. O Ashtun Baby permite que ela se torne invisível, além de deixar as coisas ao seu alcance invisíveis também. A gente não tem dimensão do quão forte os poderes dela são, porque além da gente ter visto ela muito pouco, a gente tá falando de uma criança sem treinamento nenhum. Tanto que o stand dela tem A em desenvolvimento, indicando que ela ainda tem muito que aprender. Tudo que é indicado é que a intensidade dos poderes dela aumenta de acordo com o seu estado emocional. Pra mim, a melhor explicação do que aconteceu com ela veio de uma teoria que eu li há muito tempo atrás. A teoria dizia que a mãe dela é uma das vítimas do Kira. Ele teria matado ela e pegou sua mão. Mas não conseguiu matar a Shizuka, porque ao ficar com medo de ver a sua mãe sendo morta na sua frente, ela teria ativado seu stand, ficado invisível e conseguido escapar. O Kira, sem poder ver ela, só assumiu que ela acabou sendo explodida e continuou com a sua vida tranquila, dessa vez com uma nova namorada. Isso nunca foi confirmado e não tem nenhum indicativo na história. Mas eu acho bem mais legal do que só falar que ela foi abandonada, ou então que ela se perdeu, ou coisa do tipo. Se você parar pra pensar, eles não conseguiram achar a mãe dela. O que indica que ela não prestou queixa, então é uma explicação bem plausível pra isso. É melhor do que, ah, ela só abandonou ela. Porque quem que ia abandonar um bebê invisível, velho? De qualquer forma, ela é encontrada pelo Joseph e pelo Josque. Esse arco é bem legal porque ajuda a desenvolver a relação entre os dois. Devido aos poderes dela, eles passam por muitas situações difíceis, mas no fim conseguem salvá-la. E então ela passa aos cuidados do Joseph, que adota ela como filha. Ela aparece em poucos momentos além desse, geralmente sendo cuidada pelo Joseph. Ela tem uma importância significativa só naquela luta entre o Rohan e o moleque do Joaquim Po, já que é graças a ela que ele consegue vencer. Nesse momento, ela solta sua primeira Jojo Pose. E sim, ela pode ser considerada uma Jojo porque Shizuka pode ser lida com o som de Jo. Então Shizuka Joster seria Jojo. Eu sei que na nossa língua parece estranho, mas em japonês faz sentido. É tipo o Josuke Higashikata. É dito no epílogo que ela é adotada, mas que a Suzy Kew desconfia que ela é outro filho bastardo do Josuke. Então ela some. Desculpa o trocadilho, mas é verdade porque nada é mencionado na parte 6. E eu fico muito triste porque eu acho que ela tem um potencial enorme de protagonizar uma parte inteira de Jojo. Então nesse vídeo eu vou pensar como seria uma parte protagonizada por ela. Eu vou usar algumas artes que eu encontrei no Twitter, Shizuka Joster Project. Eles estão fazendo um projeto inteiro voltado só pra criar um mangá fan-made usando o personagem. Eu tô colocando o link desse projeto aqui na descrição e nos comentários. Confiram lá que é incrível. Vale dizer que eu não vou usar a ideia deles, eu vou usar as minhas próprias. Então vão ter algumas diferenças, mas ainda assim eu acho que vai ficar legal. Eu acho que essa parte teria o potencial de conectar todas as outras partes do universo principal. E a gente finalmente teria aquele tão sonhado crossover. Primeiramente a gente ia ter o Joseph criando ela. Eu sou uma das pessoas que acredita que o Joseph tava fingindo ser Senil durante a parte 4. Pro Josuke ter pena dele e não ficar tão bravo. Porque é dito no epílogo que depois de voltar ele acabou ficando bem. Então beleza, dá pra assumir que o Joseph foi parte ativa da criação da Shizuka. Ia ser bem legal ver como eles reagiriam a isso. Talvez alguns flashbacks mostrando o Joseph e a Suzuki conversando. E bom, a Suzuki é extremamente gente boa, então ela provavelmente aceitaria cuidar dela também. O Joseph no final da parte 4 já tinha os seus 79 anos. Mas como ele mesmo disse, ele só melhora com a idade. Então dá pra assumir que ele seria um bom pai pra ela. Eu consigo ver o Joseph sendo aqueles velhinhos que chegam a 100 anos com facilidade e o mesmo vale pra Suzy. Então durante a história eles já estariam bem debilitados, talvez sendo cuidados por alguém, mas eles ainda iam estar vivos. Dá pra gente imaginar como que seria a criação dela vendo o exemplo da Holly, que também foi criada pelos dois. Ela é extremamente bondosa. Mas pela Shizuka ter um stand, talvez o Joseph se preocupasse em treinar ela com medo da mesma situação do stand da Holly se repetir. Então eu vejo ela como uma versão mais destemida da Holly. Sendo assim, ela seria o Jojo mais bondoso desde o Jonathan. Também seria legal ver pela visão do Joseph os acontecimentos que se passaram. Mostrar ele contando as lendas sobre o seu avô Jonathan, suas aventuras com o Caesar, a sua aventura no Egito contra o Dio, as aventuras do seu outro filho em Mório. Talvez até falar sobre o Diorno, já que eu acredito que naquele momento eles já iam saber sobre ele. Sobre os acontecimentos da parte 6, eu tô colocando essa parte no pós-reset. Porque eu acho que seria legal pra explicar melhor os acontecimentos. Talvez até mostrar um pouco mais da Irene e da outra versão do Anasui. Coisas desse tipo, eu acho que seria bem mais legal do que colocar junto com a cronologia da parte 6, que nem faz tanto sentido. Sobre o treinamento, eu consigo ver o Joseph ensinando ela um pouquinho de Amon. Já que ele não tem um stand tão poderoso. Seria muito legal ver ele mostrando truques pra ela, mesmo já estando velhinho. Pra controlar o stand, ela teria a ajuda do Jotaro, que seria um pai mais presente nessa versão pós-reset. Já que não tem que lidar com o put e com os outros stand-users. Talvez a gente visse uma versão menos deprimente do Jotaro da parte 6. E eu sempre achei que ele funciona mais como mentor do que como protagonista. Por isso que eu gosto tanto dele na parte 4. Então daria pra repetir isso aqui nessa história e seria bem legal. Também seria legal ver ela vendo a Irene como uma espécie de prima mais velha. Mesmo ela sendo tia dela. Acontece muito isso, né? De ter um tio que é mais novo que o sobrinho. Então até que isso é normal, pelo menos nos padrões de Jojo. Seria legal também ver a dinâmica dela com o Josuke. Porque ela é o oposto dele. O Josuke é o filho biológico que não foi criado pelo Joseph. E a Shizuka é uma filha adotada que foi criada pelo Joseph. Seria legal ver a relação dos dois porque eu acho que o Josuke ia continuar em Morio. Preferindo ficar mais do lado da família Higashikata do que da família Joster. Mas de qualquer forma eles ainda seriam irmãos. Eu não sei como que seria isso, mas é legal de especular. Quanto aos poderes, os status dela são muito fraquinhos. Ela tem A em desenvolvimento, o que implica que ela ainda pode aprender muita coisa. Mas quanto ao resto ela tem E em praticamente tudo. É difícil pensar quanto ou como os poderes dela vão evoluir. Primeiro eu vejo ela adquirindo uma forma física para o seu stand. Permitindo um maior alcance. E por consequência mais poder destrutivo e velocidade. Agora quanto aos poderes que ela pode ir adquirindo. Isso aí é muito do autor que for pegar essa história. E eu não quero ficar especulando muito sobre. Eu acho que ia ser só um aumento do que a gente já viu. Combinado com o Amon. Sobre a personalidade dela. Eu acho que seria legal ver uma mistura de Jonathan com Joseph. Já que ela seria criada cercada de luxo. E teria um temperamento mais dócil. Mas seria criada pelo Joseph ao mesmo tempo. Que é um malandro né. Deixando ela menos tapada do que o Jonathan. Seria legal ver ela pegando algumas marcas registradas do Joseph. Como adivinhar as falas dos oponentes por exemplo. Também seria muito legal ver uma mistura de Amon com stands. Que sejamos sinceros nunca foi executada de forma muito abrangente na série. É um stand que deixa as coisas invisíveis. E é perfeito para isso. Pense aqui o que o Joseph ia ter conseguido fazer com esse poder. Quantas coisas ele teria feito. E bom, é o que a Shizuka vai fazer. E eu acho que quanto ao visual. Ela poderia continuar usando os óculos escuros. Para lembrar o seu visual de bebê. E ela ia estar acostumada né. Porque ela teve que usar bastante tempo. Até ela aprender a controlar os seus poderes. Então acho que mesmo adulta controlando. Tendo, podendo mostrar o seu rosto. Ela ainda ia continuar usando. Porque ela acha estiloso. Eu também vejo ela fazendo uma tatuagem da estrela do Joestar. Para compensar a falta da marca de nascença. E eu acho que ela também ia usar roupas da moda. Porque ela é rica. E é uma Jojo. Quanto aos JoBros dessa parte. Eu vou deixar a cargo de vocês. Porque sempre são personagens novos. Então qualquer coisa que eu fizer aqui vai ser muito pessoal. E não vai fazer tanto sentido. Já sobre o vilão. Eu consegui pensar em um que seria original. E ainda ia servir para amarrar toda a trama. O Santana. Lembra dele? É aquele quarto Pilar Man. Que foi derrotado pelo Joseph. Quando ele era mais jovem. Tecnicamente ele ainda está vivo. E está sobre a guarda da fundação Speedwagon. Vale lembrar que a fundação também possui uma flecha. Então, sei lá. De alguma forma. A flecha acaba sentindo a energia vital do Santana. E penetra ele. Fazendo ele adquirir um stand. E se libertar da prisão. Então a gente teria um Pilar Man. Com um stand. E a habilidade de dar stands à vontade. E ainda ia estar querendo se vingar do Joseph. Que nessa altura do campeonato. Não ia estar mais conseguindo lutar. Então ia caber aos descendentes dele. Proteger ele. E lutar contra o Santana. Quanto ao stand dele. Eu não quero pensar em alguma coisa muito OP. Senão vai ficar muito roubado. Eu estava pensando. Tipo num stand. Na Ipestar Platinum. Só que mais forte. Já que os Pilar Man. São mais fortes que os humanos mesmo. Mas se for alguma coisa. Tipo manipular a realidade. Esse tipo de coisa. Fica muito forte. E perde a graça. Então. Um acontecimento desse. Ia acabar envolvendo todos os Joesters. A fundação Speedwagon. E a Passione. Aí a gente ia ter que falar do Diorno. Obviamente. E eu simplesmente não sei. Como derrotar o Gold Experience Requiem. Sem deixar o Santana OP demais. Talvez o Gold Experience. Só faça efeito em humanos. Ou então com o tempo. O stand Requiem perde o efeito. Ou então. Ele perdeu o stand no final da parte 5. E não consegue usar de novo. Eu não sei. Alguma desculpa dessas. Senão vai ficar muito sem graça. Aí o Diorno só ia aparecer. E ia acabar com a história. Então se a gente conseguir contornar. Esse problema do Diorno. Seria legal ver todos os Joesters unidos. Para lutar contra um exército de vampiros. Com stands. Talvez em algum momento. A Irene desenvolvesse um stand. E a gente tivesse o retorno do Stone Free. Ou de alguma variante dele. Então essa seria a parte final de Jojo. Ia juntar um Joseph já idoso e debilitado. Um Jotaro mais contente com a vida. Um Joss que já é crescido e mais maduro. O Diorno líder da máfia. A Irene. Os habitantes de Morio. E os membros da Passione. Lutando contra um Pillar Man. Que comanda um exército de vampiros. Com stands. Tudo isso com uma protagonista. Que mescla um stand absurdamente versátil. Com o Amon. Eu acho que isso ficou bem parecido com Jojo. Se tivesse um anime. Eu ia querer que o encerramento. Fosse Invisible Man do Queen. E eu acho que ia ficar muito muito legal. Quanto ao nome da parte. Eu pensei em Invisible Blood. Para fazer um paralelo com a primeira parte. Que chama Scent on Blood. E por justamente mostrar uma Joestar. Que não tem o sangue da família. Mas que de alguma forma se integra mesmo. E Invisible também é uma metáfora para o poder dela. Enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você gostou. Deixa um like. Mostre para os seus amigos. Um forte abraço. E até a próxima.